A questão do Petrolão, deixa eu perguntar diretamente a candidata. O Petrolão, existiu ou o Petrolão é uma ficção, construído, uma invenção na história da humanidade? É um dos maiores desvios já conhecidos, certamente, na história da humanidade do Brasil, com toda certeza. Como é que a sua chapa, do qual a senhora faz parte, analisa o Petrolão? As condenações existentes, inclusive a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção. Bom dia, Vila. Nós avaliamos que existem governos que combatem a corrupção e governos que não combatem a corrupção. Nós somos o governo, ou fomos parte do governo juntos, que consolidaram as estruturas de enfrentamento aos episódios de corrupção. Eu cito algumas delas. A Polícia Federal, que passou a ser fortemente, receber investimentos e ter sua autonomia garantida para fazer as investigações de acordo com o adequado. A Procuradoria Geral da República, que nos nossos governos jamais teve um indicado por seu comando, que não o primeiro da lista tríplice. E vejam, após o golpe, a primeira indicada já não é o primeiro lugar da lista tríplice. Portanto, nós fortalecemos a lei de transparência. Embora os governos executem a lei de transparência de forma muito difusa, não fornecem os dados agrupados de maneira de simples acesso, é uma lei aprovada durante o governo Dilma. Esses mecanismos apuraram um conjunto de desvios de corrupção. E o que nós defendemos... Do PT. De vários partidos. Sim, e do ex-presidente Lula. Quando eu concluí o raciocínio, eu chego lá. Claro, claro. Se tu fizeres várias perguntas em uma, eu estou tentando responder uma a uma. Legal, obrigado. Para ser fiel ao que tu perguntaste. Obrigado. Então, o que nós sabemos e que defendemos é que as pessoas que tiverem comprovadamente envolvimento nos ilícitos, estejam presas. Eu sempre manifestei dessa forma, o Haddad sempre se manifestou dessa forma. De outro lado, ocorre um conjunto de julgamentos que são notoriamente políticos, né? Alguém questiona o envolvimento político quase militante do juiz Sérgio Moro? Eu questiono. Bom, a população está vendo ele desfilando por aí, né? Alguém questiona? Ele não desfila só abraçado em Tucanos, viu? Não, não, não. Ele desfila. Primeiro, não acha que ele desfila. Não acha que ele desfila? Não, não, não. Ele cumpriu as suas atribuições, tanto que a condenação do TRF da quarta região, de nove anos, soltou para doze anos e um mês. Claro, com a pena igual entre todos os magistrados, né? Sim, enfim, sim. Claro, tantas vezes você tem decisões unânimes. Você acha que foi um acerto? Não, eu acho que o que nós defendemos é que o presidente Lula seja julgado até a última instância com a velocidade que é adequada. Quer dizer, indulto está fora, então, possibilidade de indulto. Ele jamais pediu indulto, ele quer ser julgado. E não será dado indulto. Ele jamais pediu. Por um possível governo do qual a senhora faz parte. O que nós defendemos, e o Haddad tem dito publicamente em todas as ocasiões, é que nós faremos exatamente aquilo que o presidente Lula pediu. E a única coisa que ele pediu é para receber o tratamento adequado da justiça e, portanto, ter o seu julgamento em última instância dado. A Vera está de dedo. Pergunta da Vera.